Boa noite. Governo do Estado convoca os servidores e explica a antecipação dos royalties. Segundo o Executivo, os recursos servirão para pagar salários atrasados. A expectativa é que até o final de março seja feita a escolha do banco que emprestará 315 milhões de reais ao governo. E você vai ver ainda. A Prefeitura de Natal retoma recapeamento asfáltico da Avenida Hermes da Fonseca. A obra teve início em maio de 2018, mas havia sido executada pela metade pela empresa contratada. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o Secretário Municipal de Obras, Tomás Neto. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2019. E o Bando Cidade começa agora. O governo do Estado recebeu hoje pela manhã os servidores ligados ao Executivo Estadual em uma reunião para explicar a antecipação dos royalties para o pagamento dos salários atrasados. A expectativa é de que até o final deste mês seja feita a escolha do banco que vai emprestar 315 milhões de reais ao Executivo. A folha de pagamento dos servidores também será colocada à venda. A reunião, convocada pela Secretaria de Planejamento do governo, contou com a participação de representantes de todas as categorias de servidores do Estado. No encontro, o secretário explicou como será feita a operação de antecipação dos royalties na exploração do petróleo de 2020 até 2022 para o pagamento dos salários atrasados. A negociação irá garantir aos cofres da administração estadual cerca de 315 milhões de reais. Até o final deste mês, será anunciado o banco que irá emprestar o dinheiro ao governo. Nós estamos fazendo uma operação em que nós estamos cedendo aos bancos 400 milhões de direitos de royalties, pelo qual nós aceitamos como oferta mínima 315 milhões. Ou seja, os bancos nos antecipam 315 milhões no mínimo agora e a gente vai pagar até dezembro de 2022, 400 milhões. Mas os servidores do Estado, apesar de terem considerado importantes as explicações, saíram da reunião insatisfeitos. Os trabalhadores querem a publicação imediata de um cronograma para o pagamento dos salários. Nós, sinceramente, não acreditamos que o governo tenha chamado a essa reunião para não apresentar nada de concreto. Sobre o calendário de 2019, a nossa posição é a mesma de sempre que a governadora tem insistido. Nós temos o compromisso de pagar os meses dentro dos meses, mas ainda temos dificuldade de estabelecer datas. E no momento nós seguimos o que nós fizemos até agora. Todo mês a gente senta e estabelece a data do mês seguinte. O governo ainda está devendo o 13º de 2017 para os aposentados e pensionistas, o 13º salário de 2018 e os salários de novembro e dezembro do ano passado. O valor da dívida do governo com os servidores é de cerca de 930 milhões de reais e que não será quitada apenas com antecipação dos royalties. Para conseguir todo o dinheiro, o executivo já planeja a venda da folha salarial dos funcionários. A nossa estratégia segue a mesma que a governadora anunciou desde dezembro. Nosso compromisso de pagar 2019 em dia e de buscar fazer todo o esforço possível para buscar receitas extraordinárias e pagar o atrasado, porque o atrasado não cabe na folha, não cabe dentro dos recursos de 2019. Apesar das medidas anunciadas pelo executivo, o secretário Aldemir Freire explicou que o valor a ser levantado não é suficiente para cobrir as folhas em aberto, que somam quase um bilhão de reais. Vamos ouvir agora a declaração do secretário sobre esse assunto. A antecipação da folha e dos royalties ainda são insuficientes para cobrir a folha, os atrasados integralmente. Integralmente o Estado deve em torno de 935 milhões de reais. Então a gente honra com essas operações da antecipação do royalties uma parte, talvez mais da metade, desse débito. Mas ainda tem outras operações que a gente ainda está buscando de receitas extraordinárias. A conta é simples e amarga. A dívida deixada por Robson Faria, o rombo deixado por Robson Faria no bolso do servidor público do Estado do Rio Grande do Norte, soma 930 milhões de reais. O executivo espera receber 315 milhões de reais com a antecipação dos royalties. Aí a gente está entregando para as instituições bancárias 85 milhões de reais de juros por essa antecipação. Mas vamos deixar esse assunto de lado. 315 milhões de reais. Some 250 milhões de reais, que é o que o Estado espera receber com a venda da folha dos servidores públicos. E aí nós já chegamos a 565 milhões de reais. Para fechar a conta, quase 400 milhões de reais estão em aberto. E nesse contexto é que o Estado do Rio Grande do Norte espera os recursos extras. Recursos extras do socorro aguardado pelo governo federal. Só que há um aspecto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já cantou em verso e prosa que o socorro do governo federal virá. Mas não é a curto prazo, é depois do mês de maio. E esse socorro não poderá ser usado para o pagamento da folha de pessoal. A situação financeira do executivo é essa. A situação do servidor público é um clamor enorme e com toda razão. Afinal, são quatro folhas em aberto. Tem servidor que está com três folhas completas em aberto. Pede, clama, reivindica com razão, pagamento. Do outro lado, o governo reúne, explica e diz que devo, não nego, pago quando puder. A prefeitura retomou o serviço de recapeamento das avenidas Salgado Filho e Hermes da Fonseca. O serviço está sendo realizado no turno da noite e deverá ser concluído no prazo de 90 dias. Um lado da pista, no trecho que vai do viaduto do 4º Centenário até a Avenida Mintas Barros, já foi concluído. O recapeamento das avenidas Salgado Filho e Hermes da Fonseca foi retomado após ter sido paralisado no ano passado, quando a prefeitura cancelou o contrato com a empresa ganhadora da licitação. O serviço irá custar 1 milhão e 800 mil reais. Como agora terminou essa parte toda legalizada, a gente fez um contrato com a LT, oferecemos a ordem de serviço e a partir de hoje a gente inicia o serviço de recapeamento de asfalto, a partir lá da igreja até a Mintas Barros, o primeiro trecho. Nesta fase, será recapeada a pista a partir da Igreja Universal até a Praça das Flores, em Petrópolis. O serviço será executado por trechos. São 11 trechos ao longo da Hermes da Fonseca até a Praça das Flores. Esses trechos vão ser executados paulatinamente, né, desde que toda vez que finalizar uma execução, no final de semana tem que estar as três faixas, vamos dizer, alinhadas, todas recapeadas. O secretário alerta ainda que por causa da obra, o trânsito nas avenidas irá sofrer algumas alterações. O prazo para a conclusão do recapeamento é de 90 dias. 90 dias. Em 90 dias a gente pretende devolver a Hermes da Fonseca do Filho completamente e recapeada, né, nova. A gente ainda vai retomar esse assunto aqui no Bande Cidade, de hoje, em uma entrevista com o secretário municipal de obras, Tomás Neto. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 13 de março. Em Natal o dia fica nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. Já em Governador de Ser Rosado é esperada chuva à tarde e à noite. A mínima por lá 23 graus e a máxima vai aos 36 graus. Em São Vicente, no Ceridó, o dia também fica fechado e pode chover à noite. A mínima é de 21 graus e a máxima por lá 33 graus. O Bande Cidade volta em instantes. Após os dois primeiros meses do ano, o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, o IGARN, fez um balanço do reforço hídrico nos reservatórios do estado. As principais barragens tiveram considerada melhora no nível da água e outras saíram do volume morto. O início do ano é sempre esperançoso, principalmente para quem mora no interior do estado e sofre com a falta de água. Historicamente, os primeiros meses são os que registram maior número de chuva, principalmente no semiárido, que domina 90% do território do Rio Grande do Norte. Com as chuvas de janeiro e fevereiro, o Instituto, que cuida da gestão das águas no estado, registrou uma melhora no nível do líquido sagrado do sertanejo, dos reservatórios. A situação é bastante otimista, primeiro porque houve uma recuperação, um pouco mais de 1%, mas as chuvas de janeiro e de fevereiro tiveram um comportamento acima do que foi no ano passado, no mesmo período. De acordo com o diretor do Instituto de Gestão de Águas do RN, há uma boa expectativa para março e abril, meses com previsão de um maior volume de chuva. Se a chuva realmente acontecer dentro da normalidade, que está vindo com a previsão meteorológica, o que nós esperamos é que o Rio Grande do Norte termine com algo de até 50% de sua capacidade. O que seria o melhor comportamento dos últimos cinco anos. O maior reservatório do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, barragem de Iaçu, apresentou, segundo o estudo do Igarne, um aumento no nível de água. Subiu 35 centímetros, ou seja, 19 milhões de metros cúbicos, que é bastante água. Santa Cruz, lá em Apodi, tem hoje em torno de 22% da capacidade, mais de 100 milhões de metros cúbicos de água. O Marinho Panema está com mais de 90, 33%, é outro grande reservatório do nosso estado. Os reservatórios mais aqui, a capital, estão bem. As tremóis que atendem a Zona Norte estão com em torno de 66%, então são números realmente animadores do que pode vir aí. Baixou de 17 para 15 os reservatórios que se encontram em volume morto ou seco. Esses açudes e barragens correspondem a 30% dos reservatórios monitorados aqui no estado. 15 reservatórios, é melhor do que o mesmo quadro do ano passado, eram 17, entre secos e volume morto. No Alto Oeste, que é um dos lugares mais críticos, tem alguns açudes que já tem uma boa quantidade de água, mas a barragem principal realmente tem pouca água, a Pau do Cervo tem pouco mais de 2%. Na região do Ceridó também tem reservatórios em dia seco, dourados, em Corrais Novos, o Diacari também, Marechal Dutra, ou seja, ainda tem reservatórios que aguardam os principais meses de chuva no nosso Rio Grande do Norte, no nosso semiárido, que é março e abril. O medo do sertanejo é exatamente esse, de que as previsões não se confirmem. A previsão dos meteorologistas da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte e da Emparne é de que vamos ter o inverno de normal a acima do normal, mas lá pelo Ceridó, por exemplo, já chegou o veranico. O receio é de que esse inverno não se confirme, porque se ele se confirmar, e a gente espera que sim, aí vamos ficar com os nossos reservatórios com uma lâmina de 50% da capacidade. Hoje, a média dos reservatórios é de 20% da capacidade. E como o Executivo trabalha com a realidade fática e não com a previsão do que poderá vir, na edição do Diário Oficial de hoje, foi publicado um decreto da governadora Fátima Bezerra, renovando o decreto de emergência para 148 municípios do Rio Grande do Norte. Das 167 cidades potiguares, 148 permanecem em estado de emergência. O decreto não é nenhuma novidade. Esta é a 13ª vez consecutiva que o Rio Grande do Norte, o Executivo do Rio Grande do Norte, renova o decreto de emergência. Política, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado Potiguar julgará, na sessão de amanhã à tarde, o pedido de deciliação partidária da deputada estadual Cristiane Dantas, que se elegeu pelo PPL, o Partido da Pátria Livre, nas eleições gerais de 2018, quando ela teve 33.860 votos, ocupando assim a décima colocação entre os 24 parlamentares eleitos. A nível nacional, o PPL está sendo incorporado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Sem surpresas, afinal, quem é que vai ficar em um partido que não tem tempo de rádio, tempo de televisão, não tem fundo eleitoral? A deputada Cristiane Dantas segue o caminho de tantos outros políticos que foram eleitos por uma legenda, mas não vão ficar no partido do 100, do 100 tempo de rádio, 100 tempo de televisão, 100 fundo eleitoral. Segue agora para o Solidariedade, legenda presidida no Estado pelo deputado estadual Kelpes Lima, legenda que assume escancaradamente a figura de oposição ao governo Fátima Bezerra na Assembleia Legislativa. Com a chegada de Cristiane Dantas, o Solidariedade de Kelpes Lima passa a ter a segunda maior bancada, porque além de Cristiane, além de Kelpes, lá também está o deputado recém-eleito Alisson Bezerra. O Estado do Rio Grande do Norte ocupa o 11º lugar no ranking de mortes por feminicídio no Brasil. É que você acompanha agora os detalhes sobre essa triste estatística. Fatores culturais, impunidade e falta de políticas públicas são responsáveis, segundo a promotora de justiça, por colocar o Rio Grande do Norte em 11º lugar no ranking de mortes por feminicídio no Brasil. O dado alarmante foi divulgado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e reflete os casos de violência doméstica registrados no país só nesses três primeiros meses de 2019. A gente pode atribuir isso a uma cultura machista. A pessoa se declara machista abertamente e fala palavras de ordem machista, de controle de mulher, mulher comigo é assim, eu que domino, sou eu que mando, controlando senha de Facebook, senha de Instagram, com quem a mulher vai se relacionar, se ela vai ou não estudar, se vai trabalhar, com quem vai falar, se vai na casa da família. A promotora destaca ainda a dificuldade das mulheres em conseguir ajuda e proteção. Em todo o Rio Grande do Norte são apenas cinco delegacias especializadas da mulher. Tem que aumentar também os serviços públicos de apoio, a rede de proteção, porque só isso vai fazer com que a mulher saia do ciclo da violência. Não só delegacias para investigar esses crimes, que têm aumentado as denúncias, mas também para encaminhar para a rede de apoio, a rede de proteção, que faz roda de conversa com mulheres, que faz ciclos de palestras, que faz orientações específicas com mulheres que estão em situação de violência, encaminhando para os serviços, buscando essa proteção, buscando, na verdade, também as medidas de proteção que ela tem direito. E mesmo com o aumento de 30% no número de denúncias de violência doméstica por ano, as respostas para os casos ainda não são tão rápidas. Por isso, o Poder Judiciário está realizando um mutirão para analisar apenas processos de violência contra a mulher, durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que se encerra na sexta-feira. Essa semana, ela disse que a atenção do Poder Judiciário tem que ser em violência doméstica. Então, pega os processos de violência doméstica e vão ser pautados, vão ser julgados, vão ser orientados, vão ser decididos. É uma resposta muito positiva que pode ser dada em conjunto. O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, o AB. E no próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio, o Secretário Municipal de Obras da Prefeitura de Natal, Tomás Neto. O Bando Cidade volta já. De volta com o Bando Cidade. E agora é hora de entrevista e recebo aqui no estúdio, o Secretário Municipal de Obras da Prefeitura de Natal, o Secretário Tomás Neto. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite, Ana. É um prazer estar com você aqui. Secretário, a gente fala sobre obras e transtornos que a chuva provoca. A Travessa Santa Luzia vem provocando uma verdadeira comoção pelos transtornos que as mais recentes precipitações trouxeram. Como é que está a obra daquela travessa, secretário, na Zona Norte? Ana, a Rua Santa Luzia, há cerca de 30 anos, já convivia com um alagamento na parte baixa dela. E era um alagamento da ordem de 1,60m de água de altura dentro das casas das pessoas. Era um desafio muito pouco, assim, muito poucos gestores que passaram por essa nova tiveram a coragem de encarar. E nós resolvemos encarar esse desafio em meados de julho do ano passado. Fizemos uma programação para concluir essa obra no máximo até janeiro desse ano. Programação financeira e de execução. Isso vinha ocorrendo normalmente. Infelizmente, como foi em meados de dezembro, a gente apresentou a medição e o Ministério da Cidade não repassou os recursos. E insistimos e nada desse recurso ia chegar. E isso atrasou a execução. A empresa que chegou paralisou por cerca de 30 dias de serviço. A gente retomou agora o pagamento de outro contrato, de outra prestação de serviço com a empresa. E a empresa, sensível ao problema, que também não queria conviver com o baita de problemas que a gente vinha convivendo, retomou a obra. A gente acredita que nos próximos 20 dias a gente está com a drenagem concluída. Mas é uma obra muito difícil de execução. Porque a rua tem apenas 7 metros de largura. E só de largura de duplação ocupa uma largura de 6,80m. O senhor tem muito pouca margem. Muita pouca margem de segurança para você trabalhar. E, acima disso tudo, tem um tubo de esgoto de 400mm, que trabalha sob pressão. Ele é o dia todo. E você tem que ter muito cuidado com essa rede de esgoto sob pressão. Porque qualquer vazamento, imagina também, do problema ambiental que criaria naquela rua. E é o tempo todo escorando, com muito cuidado. E a execução fica lenta, com os cuidados que a gente tem que ter. Mas a gente está nos 180 metros finais, vamos dizer assim, para concluir. Nós tivemos uma chuva bem rigorosa, criou alguns problemas em algumas residências. O prefeito assumiu a responsabilidade de mandar recuperá-la. Todos os problemas que ocorreram nas casas nós vamos corrigir, como também nas calçadas. Mas a rua a gente pretende, como eu disse a você, em 20 dias concluir a drenagem e ficar funcionando. Hoje a drenagem funcionou muito bem, graças a Deus. E o desvio por aquela mesma rua passa, tipo, o sangrador da lagoa do Acaraú, a lagoa do Panatis. Despeja nessa rua, nessa mesma drenagem que nós estamos inserindo, recuperando a drenagem. E é mais uma situação complicadora de execução. Mas, é como eu disse a você, a gente vai concluir esse serviço, próximos 20 dias. Torcer para que o tempo nos ajude. E logo em seguida vamos fazer a recuperação do pavimento e fazer o asfaltamento da via. Secretário, alguns pontos em Natal chamam a atenção. Esse, por exemplo, da rua Santa Luzia, o senhor já comentava. Mas um outro aspecto, ali próximo ao colégio, Maria Auxiliadora, na rua Mipibu, que se transforma numa verdadeira piscina quando chove. Por que, secretário? O bairro Petrópolis e Tirol não foi dimensionada a sua drenagem para receber as contribuições advindas do bairro de Mãe Luísa. Mãe Luísa, antigamente, eram dunas, né? E tinham uma boa infiltração. Não descia de Mãe Luísa nenhum tipo de contribuição. Além de grande quantidade de volume de água que desce para a bacia do bairro Petrópolis e Tirol, tem também o problema, infelizmente, da falta de educação do povo, da própria comunidade. Coloca muito lixo nas ruas e a gente está convivendo com isso. A gente está abrindo um trecho da rua Mipibu e, para nossa surpresa, em três pontos de obstrução, todos os três lotados de muito lixo. Garrafa pet, sandália, sapato, todo tipo de coisa que a gente encontra. Ou seja, a responsabilidade é da própria população. A própria comunidade moradora do local e da área está promovendo esse tipo de coisa. Embora que a recuperação daquela drenagem do bairro Petrópolis e Neópolis envolve recursos da ordem de quase 11 milhões de reais. E a gente não tem recursos próprios para conseguir isso. A gente tem tentado junto ao Ministério das Didades. Infelizmente, por ser uma área nobre, a gente não tem sido contemplado, porque os recursos federais são tudo mais dirigidos para as áreas de baixa renda. E a gente vai ter que encontrar uma forma de resolver o problema. É a Prefeitura entrar no financiamento e contratar a obra de recuperação da vazia como um todo. Vai resolver definitivamente o problema. Até lá, vamos continuar com essas ações mitigadoras, essas desobstruções de galeria, para que, pelo menos, deixe até que a rua tenha alagamento, mas que a água não vá para a residência das pessoas. No máximo, 10 centímetros de lâmina d'água, que logo, com 10 ou 15, 20 minutos depois, a água desaparece pela galeria. Ao diante, a pessoa não dá a resposta imediata, mas, com pouco tempo, a água escoa e vai para dois destinos. Um é a Lagoa Manoel Felipe e o outro destino é a Ribeira. Secretário, falando na Lagoa Manoel Felipe, como é que estão as nossas lagoas? As bombas estão? Porque o período de chuva já começou. E a gente não teve nenhum transbordamento de lagoas. Eu não quero nem comemorar para não ser surpreendido. Mas a gente fez um bom trabalho no ano passado, no final do ano passado, limpando as lagoas e recuperando o sistema de bombeamento. No mês de dezembro, voltamos a ter vandalismo no todo o sistema de bombeamento. Seis lagoas nossas sofreram vandalismo, tipo roubo de cabo de cobre, que é os cabos que interligam as bombas, ao sistema elétrico. E esses cabos são roubados para trocar por droga, ou coisa parecida. Mas a gente está recuperando. Só uma única lagoa até hoje, a gente não conseguiu chamar a Lagoa do Alagamar. Essa ainda está em processo de recuperação do sistema elétrico e eletrônico. Foram vandalizados. Mas é um dos que as demais todas têm, pelo menos, uma bomba instalada e estão plenamente funcionando. Secretário, para concluir, o recapeamento da Hermes da Fonseca e da Salgado Filho. A gente exibiu, inclusive, a matéria nesta edição do Bando Cidade, mostrando o prazo de 60 dias. O fato da obra ser feita apenas à noite, isso pode gerar um atraso, secretário, ou não? Não, a gente estabeleceu um prazo, o prazo da obra são 90 dias. Mas a empresa já disse que em 60 dias consegue executar. Se visto ontem, a gente começou muito bem, deu um ritmo bem. O primeiro trecho, a gente dividiu em 11 trechos de execução, e a cada dia a gente tensiona deixar um trecho pronto. E o primeiro trecho, que foi da Igreja Universal, até a Minta e as Barros, a gente conseguiu fazer toda uma faixa de rolamento. Quando já ia passando para outra, infelizmente a usina da empresa quebrou. Esse tipo de coisa acontece. E quebrou, e a gente ia trabalhar até hoje de manhã, e não conseguiu ter que finalizar. Mas hoje, a gente retoma a partir das 18 horas, e deverá terminar o primeiro trecho. Secretário Municipal de Obras, Tomás Neto. Secretário, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E o Bando Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Bando. E a gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você.